Só sabe falar que tá tudo bem, que está tudo às mil maravilhas Que foi sempre honesto, que foi sempre o melhor Engana o povo dizendo que foi um grande administrador Que cumpriu tudo o que prometeu e que nosso povo está sendo ingrato Que perseguiu os funcionários e cê não conta, e cê não conta Que destruiu a nossa praça e cê não conta, e cê não conta Que não tem médico de plantão e cê não conta, e cê não conta E a falta de medicamentos e cê não conta, e cê não conta Porque você não conta Só sabe falar que tá tudo bem, que está tudo às mil maravilhas Que foi sempre honesto, que foi sempre o melhor Engana o povo dizendo que foi um grande administrador Que cumpriu tudo o que prometeu e que nosso povo está sendo ingrato Que perseguiu os funcionários e cê não conta, e cê não conta Que destruiu a nossa praça e cê não conta, e cê não conta Que não tem médico de plantão e cê não conta, e cê não conta E a falta de medicamentos e cê não conta, e cê não conta Por que você não conta Por que você não conta